Fala galera do Brilho, como é que vocês estão, tudo bem? Eu sou o Tarcísio, especialista em politriz, e hoje o tema do vídeo é politriz, olha que legal. Vou mostrar pra vocês todos os tipos de politriz, nós fizemos uma live muito legal falando sobre isso, surgiram bastante dúvidas, então eu pensei, poxa, vamos deixar um videozinho curto, bem rápido, pra você conhecer todos os tipos de politriz que existem no mercado, as principais diferenças entre elas, e qual você deveria comprar primeiro, ou qual seria a sua única politriz. Vou tentar responder essas perguntas, fica comigo até o final, que depois de desaparecer esse café, vai começar mais um vídeo que vai brilhar. Olha lá, desapareceu. Fica ligado comigo até o final, vamos lá. Vamos lá galera, a primeira politriz que eu vou mostrar é a politriz rotativa. Ela é a primeira porque ela é a mais antiga, é a primeira politriz que surgiu, e muitas vezes é a primeira politriz que você vai ter contato. É muito importante conhecer a rotativa, começar por ela, eu acho que é bem legal, pra você ter uma carreira bacana de polidor. Então vamos mostrar qual é a rotativa que eu trouxe pra vocês aqui, olha. Olha lá, rotativa Dewalt. Essa é uma das politrizes mais utilizadas no mercado, ela é uma politriz muito robusta. E o que é a politriz rotativa? Rotativa, ou politriz angular, ela é uma politriz com um eixo único de rotação. Então ela gira dessa forma, ela só faz esse movimento pra um sentido único, e ela tem hoje um controle de velocidade, onde você pode controlar aí a quantidade de rotações. Normalmente ela tem a opção de você segurar numa empunhadura. Essa Dewalt também tem a opção de você segurar aqui na frente. Ela é uma politriz indicada pras etapas mais agressivas do polimento. Ela faz um ótimo corte, e essa é a politriz que deixa hologramas. Se você quer saber mais sobre hologramas, clica no card aqui em cima, a gente tem um vídeo bem legal falando sobre hologramas. Então, essa é a politriz rotativa. Muitas pessoas começam por ela, tem o primeiro contato com o polimento nessa politriz. Antigamente só existia essa, então era a única opção. Por isso que muita gente conhece e começa por ela. Eu considero que essa politriz é a politriz mais, uma das mais difíceis de você trabalhar. Se você aprender a trabalhar com ela, você vai tirar de letra todas as outras. Tá bom? Comece por ela. Agora, tchau, politriz. Foi embora a rotativa. E eu quero saber agora o seguinte, qual é a próxima politriz? Qual é a evolução da rotativa? O que ela mostra de diferente? Essa é a politriz roto-orbital. Olha ela aqui, roto-orbital. Essa é uma politriz da marca Voxer, desenvolvida pela Vonix, indústria nacional. Fabricada e desenvolvida no Brasil, montada na China, mas é uma excelente politriz. Qual a vantagem da roto-orbital? A politriz roto-orbital tem um giro fora de centro. Ela consegue girar fora do seu eixo principal. E com isso, ela não deixa hologramas. Ela faz um trabalho com mais acabamento. É muito legal a politriz roto-orbital. E essa é uma roto-orbital de órbita livre. O que quer dizer isso? Enquanto ela está girando dessa forma, o giro aqui acontece de uma forma natural, de uma forma livre. É assim que acontece o giro nesse eixo. Não tem força nenhuma fazendo ele. É só pelo efeito da inércia. A força que faz, faz ela fazer essa oscilação. Por isso que ela não tem rotação, ela tem oscilação. Então, essa aqui, por exemplo, o que é muito importante saber em uma roto-orbital, é o tamanho da órbita. Essa aqui tem um tamanho de 15 milímetros. 15 milímetros. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela gira fora de centro, oscilando 15 milímetros. Qual a diferença de uma 15 milímetros para uma 21 milímetros? Quais são as opções? As opções de roto-orbital são 21, 15 e 8 milímetros. Quanto maior a oscilação, maior o poder de corte. Quanto menor a oscilação, maior o poder de acabamento. Então, se você tiver que escolher só uma roto-orbital, eu no seu lugar, escolheria uma 21 milímetros. Porque ela tem um ótimo poder de corte, ela pode resolver tudo numa etapa só. Talvez ela não tenha o melhor acabamento, mas só por ser o roto-orbital, ela já tem um excelente acabamento. É uma ótima máquina. É muito importante. Se você puder, tenha uma roto-orbital, faz muita diferença no resultado final de um trabalho. Você ganha tempo, você ganha performance, você ganha o resultado. Agora eu vou jogar essa roto-orbital para desaparecer e vai vir a próxima. Olha lá, chegou. Essa é a Makita e essa máquina é revolucionária. Só com ela eu vou mostrar outro conceito novo. E essa é a única máquina que eu conheço que tem essa função. É uma função dupla. Vamos lá. Ela é uma roto-orbital com uma órbita de 8 milímetros. Mas ela tem uma função aqui do lado que transforma ela. Aqui ela está como órbita livre. Se eu aperto esse botão e giro essa alavanca, ela se transforma em uma órbita forçada. O que é uma orbital de órbita forçada? Ela tentou unir uma rotativa com uma roto-orbital. E ela tem um resultado muito bom, porque ela tem um poder de corte muito maior. Então você percebe que ao mesmo tempo que ela está oscilando, ela vai girar forçadamente. Então ela não está com o disco livre. Ela está forçada. Tem uma engrenagem em volta que faz ela fazer esse giro. Com isso ela tem um poder de corte muito maior do que uma roto-orbital convencional. Mas ela também marca mais a pintura. E quando eu giro aqui e deixo ela na órbita livre, ela é uma roto-orbital de 8 milímetros. Sensacional para dar acabamento em verniz mais macio. Então é uma máquina maravilhosa de manusear. Silenciosa, deliciosa. Uma excelente máquina. Ela veio para ser uma opção bem interessante. Ela aliada a uma rotativa. Você está com duas máquinas incríveis. Você vai fazer trabalhos maravilhosos. É uma ótima máquina. Modelo PO 6000. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para vocês encontrarem as máquinas por aí. Para você comprar a sua. Ela foi uma grande contribuição para a gente. Mas eu confesso que eu não me adaptei tão bem ao giro forçado. Tem gente que gosta mais do giro forçado. Tem gente que gosta menos. É uma característica de cada um. Cada profissional escolhe a máquina que prefere. Como eu disse na live. Não é a máquina que define o resultado do trabalho. É o profissional e a sua capacidade de avaliar o trabalho. De avaliar a necessidade de cada carro. Mas quanto mais opção você tiver de politriz. Melhor vai ser com certeza o resultado entregue para cada trabalho. Vou mostrar agora a última politriz. Que é uma politriz pequenininha. Que vai te salvar de cantinhos. Vai te ganhar tempo pra caramba. Vamos lá. Deixa eu desaparecer com essa. E chegar com essa. Olha que legal. Essa é uma politriz de 3 polegadas. Tem uma órbita de 3 milímetros. Ela também é roto orbital. Você vê que aqui o giro é livre. E ela oscila 3 milímetros. É uma politriz super fácil de manusear. Você usa com uma mão só se você quiser. Excelente para os cantinhos. Você coloca uma boina mais agressiva com um poço de corte. Ela resolve tudo em uma etapa. Muito boa para fazer black piano. Para fazer tampa traseira. Aqueles cantinhos perto dos emblemas. Ela é muito amigável. Fácil de trabalhar. E ela é muito segura. Não vai queimar nada. Não vai arrancar nada. É uma excelente máquina. Muito bom ter uma máquina dessa à sua disposição. Como eu falei. Aumentando a quantidade de máquinas. Você aumenta as suas possibilidades. Quanto mais possibilidade. Melhor o resultado. Por que? Cada carro é um carro. Cada carro é um carro. Cada verniz é de um jeito. Então é importante você saber. Conduzir bem ali a questão das politrizes. Bom pessoal. Deixa eu subir com essa politriz também. Que ela está ficando pesada. Está com o meu braço. Esse foi o vídeo sobre politriz. Eu quis falar rapidinho. Para poder mostrar todas as opções que existem. Muitas vezes. Quando você está começando no polimento. Você fica naquela dúvida. Puxa. Qual que eu compro. Qual que eu escolho. Eu particularmente. Quando eu comecei. Comecei com a rotativa. Comecei com a mais baratinha que tinha. E eu tive bastante dificuldade. Porque aquela máquina não tinha um bom torque. Então ela não oferecia um resultado muito legal no corte. Eu ia colocando pressão na peça. Ela ia freando. Isso é uma grande dificuldade. Se você está percebendo que a sua politriz rotativa está fazendo isso. Pode ser que você precise comprar uma rotativa melhor. Depois eu fui para uma rota orbital de 8 milímetros. Achando que ela ia resolver todos os meus problemas. E na verdade não. Ela tinha um poder de corte muito pequeno. Não estava removendo as marcas que a minha rotativa deixou. E aí foi quando eu cheguei na rota orbital de 21 milímetros. E a minha vida mudou. Meu primeiro kit foi uma rotativa e uma 21 milímetros. Para mim esse é o kit inicial. Você faz qualquer coisa. Depois eu peguei a Makita. Depois veio de 15. Mas eu acho que o primeiro kit é rotativa e 21 milímetros. Órbita livre. A órbita forçada. Se você gosta. E se adaptar a trabalhar com ela. Ela também é uma excelente máquina. Consegue dar acabamento. Consegue dar um resultado maravilhoso no engolimento. Mas lembre-se. Cada profissional tem a sua preferência. Isso vale para tudo. Composto, boina, máquina. Procure o seu equilíbrio. Conheça as opções que existem. Esse vídeo é para te mostrar algumas opções. Se possível tenha contato. Procure o workshop. Veja como fabricante das máquinas. Se você consegue conhecer ao vivo. Manusear. E pegar na mão mesmo. Acho que isso às vezes é muito importante. Legal? Vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu ainda nesse canal. Aproveita o momento. Se inscreve. Se gostou desse vídeo. Deixe seu like. Tem bastante vídeo para você assistir. Vai estar aparecendo vídeo aqui. Vai estar aparecendo vídeo por aqui. Acompanhe o nosso trabalho. A gente faz com muito carinho para vocês. Beleza? Um abraço. E fui. O editor tem que ser... Lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.